Boa tarde, tudo bem com vocês? JH do Pássaro de Fibra Origens. Hoje, gente, eu vou falar de trinca-ferro de fêmea, que quando sai de dentro de casa, entupeta. Então, vou precisar que você fica comigo até o final desse vídeo para você entender nosso ponto de vista. Não esquece de se inscrever no canal, que é importante para o canal e para dar crescimento e também no volume de trabalho para entregar essa entrega que é tão positiva, na mão de outros passarinheiros. Você que tem um trinca-ferro de fêmea, você não pode perder esse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo que vai abrir a sua mente. Então, segue esse vídeo até o final, porque se você não seguir, você vai perder a dica que tem. Também, a gente está em todas as redes sociais, ou praticamente nas que são mais acessadas. Eu conto com você. Se você quiser acessar a gente no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Tumblr e também no Telegram, você vai ter todo o acesso possível. Beleza? Conta comigo que a gente vai fazer esse vídeo aqui a pedido de um inscrito do canal que fez essa pergunta para mim, Jh. Meu trinca-ferro é de fêmea. Quando ele sai de dentro de casa, ele entupeta. Vamos então? Vamos começar esse vídeo? Bom, pessoal, a maioria das vezes quando a pessoa pega um trinca-ferro de fêmea ou nem sabe que o trinca-ferro é de fêmea, e eu vou dar algumas possibilidades para você saber se o seu trinca-ferro é de fêmea ou não, primeiro de tudo, tem que começar assim. Então, a pessoa nem sabe que o trinca-ferro é de fêmea. Primeiro de tudo, nem sabe. Mas aí, acontece que alguém fala ou ele mesmo descobre sozinho. E aí, vamos dizer que você começou a tentar fazer o acasalamento com a sua fêmea. Vou mostrar para vocês em outros vídeos o acasalamento que eu estou tentando aqui com a minha fêmea, tá, pessoal? Pior de tudo isso que eu nem coloquei o nome nela ainda, mas logo, logo a gente vai estar colocando o nome nela e a gente vai mostrar um passo a passo aí de como acasalar. Mas hoje, para você que já tem a fêmea e está perdendo rendimento, na hora que você tira essa fêmea do macho, ou quando você tira o macho da fêmea, o que eu quero dizer para você? Primeira coisa, quem cria o trinca-ferro do lado da fêmea, ele só tem uma possibilidade, ele quer reproduzir. Porque logo, logo ela vai acasalar com ele, logo, logo os dois vão começar a conversar, vai ter aquele, né, aquele love ali, e passado o tempo, depois das brigas, depois da desavença, os dois vão acasalar. E aí, acontece que, por causa que o passarinheiro deixa muito o trinca-ferro do lado da fêmea, achando que esse tipo de procedimento vai ajudar o pássaro dele a cantar mais. Lembrando, pessoal, um pássaro para ter fêmea, ele tem que ser acima da média, pelo menos. Por quê? A fêmea vai travar ele. E eu vejo muitos amigos aqui falando, ah, a fêmea travou o meu trinca-ferro, vou tirar a fêmea de dentro de casa. Não seria melhor você deixar a fêmea onde ela está e tirar o macho de perto dela? Não seria melhor você deixar a fêmea onde ela está e parar de mostrar o trinca-ferro para ela? Bom, se você criar dessa forma, é a primeira possibilidade. Estou dizendo para vocês que vai dar certo com uns e com outros talvez não dê, porque não pegou muito a visão do que eu estou falando aqui. A gente tem mania de deixar do lado do macho a fêmea ou o macho do lado da fêmea ou a fêmea do lado do macho, vice-versa. E acontece muitas vezes que esse pássaro fica dependente. Você tira ele da fêmea enquanto ele está num ambiente com ela, meu irmão, é cada cacetada, é cada porrada que você não entende. Mas, quando você tira ela ou quando você tira ele de dentro de casa e leva para a rua, ele entupeta, ele perde o fogo. Hoje, hoje, já tem rodinha para a fêmea. A galera vai para o torneio, aproveita, leva a fêmea numa gaiolinha menor. Você está entendendo? Às vezes, você que está do outro lado, que está vendo seu trinca-ferro perdendo fogo, seria legal você arrumar uma gaiolinha mais compacta para ela e levar ela junto com o seu trinca-ferro dentro do carro. Se você tem carro automóvel, no caso, né? Caso você não tenha e você não tenha a possibilidade de estar botando dentro de um carro para poder levar, que é muito mais prático, mais tranquilo, o que você vai fazer? Você pode, por exemplo, vai de moto, leva numa capa motel, os dois, você está entendendo? Ou, coloca ela numa gaiolinha menor, vai de... Às vezes, a gente vai de carro, vai de bicicleta, você que vai arrumar o jeito. Mas o importante é que quando chega nesse nível do trinca-ferro sentir a falta da fêmea, é legal você estar levando a fêmea com você. Outro ponto de vista que eu tenho aqui, para esse vídeo de não ficar muito longo, é você tirar o trinca-ferro de perto da fêmea. Não tem problema nenhum da fêmea ficar dentro de casa. Quando você espalhar o trinca-ferro, o que vai acontecer? Ele abre o canto de novo. Aí ela vai machear e vai pistar lá no lugar onde ela está. Porque os dois já estão acasalados. Aí você puxa para a rua, você vai ter 100% de desempenho. O nosso erro é manter o pássaro a semana toda sem ter a previsão de reprodução. E aí, querendo que esse tipo de manejo faça seu trinca-ferro cantar em qualquer lugar. E não canta. Ainda mais quando o pássaro tem a necessidade de estar do lado da fêmea, já acostumou com ela, e se chegar num lugar e ele esfriar, ele repia o topete, ele pista. Por quê? Porque há essa necessidade do seu trinca-ferro estar perto da fêmea porque você mesmo acostumou ele com ela. Então, qual é a sua intenção? É reproduzir? Então, não tem problema nenhum deixar o trinca-ferro na divisória com a fêmea. É para levar para o torneio? Tem mexida que o trinca-ferro fica do lado da fêmea e funciona. Já tem mexida que o trinca-ferro fica viciado. Ele não consegue. Tem muitos amigos que têm medo que o trinca-ferro vicia no canto de celular. tem muita gente que tem medo que o trinca-ferro vicia no tenebro, no bico. Tem muita gente que acha que botar canto para o celular vicia. Mas, olha o que eu vou te falar. O vício maior que o trinca-ferro tem, sem dúvida, é a fêmea. Se você cria a fêmea na casada ou no papelão com o seu trinca-ferro e não é esse uma intensa reprodução, então tira. Não precisa você tirar a fêmea dentro de casa. Você continua com ela lá onde ela está. Faz um prego para o seu trinca-ferro distante dela. Quando você for puxar e ir para a rua, você deixa ele dormir do lado dela. Se vai ser se vendo, se vai ser na capa, na divisória, você vai ver a melhor forma. Agora, se você quer reproduzir, pode deixar do lado o tempo inteiro que logo, logo ela vai pedir gala, vai aceitar o macho e você vai conseguir o êxito. Porque muita gente fala, a reprodução é difícil. é difícil para quem não tem tempo. É difícil para quem está com a vida corrida. Mas se você está mais à vontade, se você vê que tem como você conseguir, então, o que você vai fazer para terminar o vídeo? Para evitar que seu pássaro levanta a topete e esfria, evita deixar o seu trinca-ferro a semana inteira com a sua fêmea. Evita de deixar ele ver, evita de criar os dois no mesmo ambiente, quer dizer, no mesmo cômodo. Cria ela mais distante dele. Você vai ver que se você passar a criar essa fêmea igual um trinca-ferro comum, parecendo macho, cria ela parecendo macho. Comida para ela, tenebre é boa, você vai ver que ela fica top. E o seu trinca-ferro de longe, o que ele vai fazer? Ele vai cantar para tentar conquistar ela. Então, pessoal, esse é meu vídeo para você. Se seu trinca-ferro está viciado na fêmea, afasta ele, não precisa tirar a fêmea de dentro de casa. Se seu trinca-ferro é para reprodução e você quer isso, deixa na divisória que logo, logo ela vai pedir gala para ele. Beleza? comenta aqui embaixo o que está acontecendo com o seu trinca-ferro, se você usa a fêmea, se você não usa. Tem muita gente que acha que a fêmea não resolve, mas ela é 100% do manejo. Pássaros de fibra origens, o futuro chegou, paciência é tudo.